Fala aí, galerinha! Aqui quem fala é o CalmaGamer. Estamos aqui para mais um vídeo aqui pessoal para vocês, mano. E hoje estamos aqui para trazer mais um episódio da nossa série de Minecraft 1.0. Eita! 1.0.6 aqui para o canal. E, mano, hoje vai ser uma coisa bem legal. Hoje vai ser muito top. Sabe por quê? Porque hoje vai ter a nossa mineração. Isso. Hoje vamos fazer a mineração. É isso mesmo, a mineração. Vamos pegar aqui. Aí já tem madeira ali. Tem uma pedra comigo. Fazer pelo menos mais umas três ali ou duas, sei lá. Como assim, filho? Vamos fazer aqui coisa. Vamos fazer aqui muitos. Agora vamos pegar isso aqui por aqui. Vamos pegar isso aqui. Vamos virar para lá. Vamos deixar isso aqui. Pronto. Vamos fazer mais umas três aqui. Tá bom. Fizemos duas picaretas. E já dá para ir fazer a nossa mineração muito de boa. Pode crerzinha. Ei, está um creep ali, velho. É um creep. Morre, fiado. Morre, fi. Morreu. Beleza. Eu estava pensando, pessoal, em fazer a nossa mineração, acho que lá para cima. Caramba, vai, pula. Estava fazendo, pensando em fazer a nossa mineração aqui, ó. Por quê? Por que aqui na areia vai dar mó trabalhando? Ou, pensando bem, vai ser aqui mesmo. Vai ser aqui, ó. Nós vamos cavando só de um mesmo. Só de um bloco, pá. Não perdi muito tempo. Beleza. Beleza. Agora nós só ir descendo com dois blocos. Aí aqui nós já chegamos na pedra, já... Já estamos na pedra, já dá para fazer um monte de bagulho aqui, doido. Beleza. Vamos descendo. E, pessoal, o que eu quero achar? Eu quero achar é ferro. Para mim fazer o quê? Para eu fazer... Ixi, tem tocha não. Ixi, pior que não tem tocha. Bom, pessoal, eu estou querendo pegar muitos ferros para nós já ir fazendo a nossa armadura, né? Porque a gente ainda não tem. Vamos fazer aqui. Vamos fazer tipo uma decoraçãozinha aqui, sacou? Tem mais aqui? Tem não. Tudo de boa. Tá de boa, tá de boa. Vambora. Vamos ver se tem tocha em algum canto aqui. Tem não? Ah, então eu vou querer achar é carvão, então. Beleza. Vamos colocar aqui, estica aqui no meio. Colocar assim. E colocar assim, assim. Pronto. Vai dar bom suficiente aqui para não ir. Vai dar para ficar bem legal aqui. Pronto. Nós não temos carvão ali, mas tanto faz. Nós temos que achar no meio do caminho aqui mesmo, né? Então, bora. Bora. Vamos fazer tipo assim, essa escadinha assim, ó. Para ninguém vir para cá, porque eu fiz uma cerca errada. Pronto, agora nós faz aqui. Beleza. Pera aí que quebra isso daqui. Pode crer, pode crer. Vamos descer agora. Bora descer. Vamos ver se nós achamos carvão. É, pessoal. Carvão vai ser bem difícil que nós achar. Mano, nós vai dar um corte aqui. Quando nós achar carvão, nós já volta. Opa, mano. Voltamos aqui. E nós já achou o carvão aqui suficiente, né? Já até cavou mais aqui para... Eita. Tá, dá bom. Tá, bota, bota, bota. Tudo faz, tudo faz. Vambora. Vamos ir continuando nosso mini leite aqui. Tudo certo. Tudo certo. Tem até mais carvão aqui, mas não quero. O meu interesse agora é em ferro. Não, aqui, ó. Só gravel. Carvão eu não quero. Me descendo mais aqui para baixo aqui, para nós ver. Ainda vai descer até nós chegar na Bedwork, né? Até nós chegar na Bedwork. Que é rocha matriz, né? Se chama assim. Sei lá. Alguma coisa assim. Vamos iluminar aqui. Pronto, 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 pronto. Tô caladinho aqui, mas... Tá bom. Vambora. Calou. Continuar, continuar. 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 Beleza. Ixi. Começou esse estranho de... The gravel aqui, mano. Começou. Tava demorando. Beleza, beleza. Vamos cavando, vamos cavando. É, pois é. Não dá para encontrar muita coisa. Opa. Mano, ainda vai descer até... Até lá na Bedwork, nós já volto. Pronto, pessoal. Nós chegou aqui em uma... Tipo assim, né? Uma caverna. Bem legal. Beleza, Cachura. Vamos... Oh, tem mais ferro aqui, ó. Beleza, mano. Eu quero é muito mais... Muito ferro mesmo. Para mim já poder fazer meus itens de ferro. Ó, temos aqui 11 ferros, mano. 11 ferros. Beleza. Tem mais ferro aqui por aqui? Ô, tem mais ferro aqui, tio. Pode crer. Mano, muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Muitos ferro aqui é o que eu quero. Para mim já poder fazer minha armadura full iron. Full iron, full iron. Hum, hum. As cavernas é grande. Nossa, mas... Beleza. Quebrar aqui dos ladinhos para mim já poder subir. Nossa, mano. Vem. Coração chegou a bater aqui, velho. Que eu ia perder meus itens. Vixe, eu vou mais para perto não, filho. Subir aqui. Mano do céu. Eu quase fui para o Beleléu ali, velho. Então, pronto. Mano, é isso aqui, velho. Nós achamos uma caverna aqui. Nós já estamos com 20 irons. Eu acho que já dá para fazer um full iron. Se brincar, já dá para fazer já. Acho que já dá para fazer um full iron aqui. Bem daorinha mesmo. Só ver... Mentira, velho. Nossa, mano. Não. Mano, eu te juro que eu não coloquei isso aqui aqui. Eu juro, velho. Mano, que sorte. Não, velho. Continua o vídeo. Vamos continuar, vamos continuar. Eu ia já terminar, mas... Mano. Estou muito feliz, velho. Que amante. Vamos ver quantos que é. Vamos ver quantos que é. São mais de um. Mano. Nossa. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, vai deixando aquele seu likezão. Porque eu achei diamante. O diamante dele. Olha isso, mano. Já dá para pegar aqui, tio. Nossa, que... Nó, velho. Estou muito feliz. Então já vai avaliando aqui esse seu like. Então é nóis. Falou e tchau. Fui. Fui.